Quatro anos depois do lançamento do primeiro quadrinho de Power Rangers, o que mudou até agora? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Megapower Brasil para falar de quadrinhos. Mais um review hoje, né, Ana? Hoje não. Hoje nós vamos bater um papo aqui com vocês sobre qual foi a transformação que essas publicações trouxeram para Power Rangers. Mas se você quiser, é claro, pode fazer seu lanche enquanto assiste aqui o vídeo. Tá liberado de fazer o lanche com a Ana ou o lanche com o Rafa também, tá? Não fica só puxando o saco dela, não. Pode fazer o lanche com o Rafa também. O lanche é com a Ana. É com a Ana, né? Mas se você tá chegando agora no canal, você caiu de paraquedas, não sabe nada dos quadrinhos, vem com a gente aqui e não esquece de fazer o quê, Ana? Se inscreve no canal para você ficar por dentro do universo expandido de Power Rangers, da série, cinema que tá vindo por aí. Então tem muita coisa para você acompanhar. Então bora lá. Quer imaginar que tudo isso aqui que tá no cenário ia fazer parte do universo de Power Rangers, né? A gente tava comentando antes de gravar o vídeo como os quadrinhos mudaram, o que a gente conhece de Power Rangers como um todo. Exatamente. As séries de TV são ótimas, é um entretenimento muito bom, tem uma lore muito bacana, até porque se não fosse isso não teriam tantas empresas apostando na história de Power Rangers. Mas é inegável que os quadrinhos foram uma lição, assim, incrível e necessária. Vamos voltar agora um pouquinho no tempo para o ano de 2016, ano esse que a Boom Studios publicava o primeiro quadrinho de Power Rangers. E teve uma parcela do público que não tava acreditando na possibilidade de um novo quadrinho de Power Rangers, até porque nós tivemos Paper Cuts, Marvel e Hamilton Comics no passado e não tinha dado certo. Pois é, muita gente relutou porque também pensou que seria uma repetição do que a gente vê na série de TV, né? Falando, ah, pra que eu vou consumir um negócio que é igual da série de TV e que eu acho tosco, que eu não curto tanto e tal? E teve, na verdade, uma grande reviravolta, né? Porque os quadrinhos não são nada a ver com a série de TV. O jeito de contar a história, o jeito que eles estão abordando a franquia é completamente diferente. Nós tivemos aqui no Brasil, inclusive, o lançamento de um desses quadrinhos, que é o Ranger Verde, ano 1, esse encadernado bem legal. O único material até o momento que a gente tem traduzido, então fiquem ligados aqui no Megapower, porque esse cenário pode mudar muito em breve, né? E, Ana, o que você sente aí de diferença dos quadrinhos de 2016 para 2020? Vamos fazer essa volta aí no tempo para o mês de hoje da gravação desse vídeo. Eu acho que eles estão muito mais seguros, né? Eu acho que o início ali eles tentaram se manter dentro de uma zona de conforto, apesar de eles já terem grandes aspirações, né? Com uma saga que foi o que revolucionou aí os quadrinhos de Four Hands, que foi o Shattered Bridge. Mas eu acho que hoje eles estão muito mais soltos e estão, assim, explorando muitas temáticas e temporadas que talvez nunca ninguém tivesse acreditado, que eles iam ficar só em Marimor, blá, blá, blá. Mas já estivemos aqui explorando SPD, já estivemos aqui explorando Força do Tempo. Então, assim, gente, eu acho que hoje, 2020, eles estão muito mais seguros para trabalhar com qualquer material de Power Rangers. Uma coisa que eu e Ana sempre comentamos, assim, em off do canal, quando a gente está assistindo as séries de TV, no caso, principalmente Marimor e Power Rangers, é que os quadrinhos mudaram um pouco nossa percepção dessas primeiras temporadas. É muito mais gostoso assistir agora a série clássica depois de ter lido os quadrinhos por um longo período de tempo. Com certeza, porque eles preenchem muitas lacunas, né, que ficavam e que você falava assim, ué, e aí? Também queria saber um pouco mais disso e tal. Então, o quadrinho, ele veio com uma estratégia muito boa no início, que foi dividir em duas partes, né, a gente tinha a história principal, que estava correndo com a entrada do Ranger Verde. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o Sabans Go Go Power Rangers Saudades, que estava falando sobre a vida pessoal dos Rangers, dando todo aquele look interior da relação deles entre eles, entre os Ordos, entre suas famílias. Então, assim, ficou bem recheado, né, o background ali dos Rangers e Marimor, então, assistir a série de TV é como se você estivesse vendo uma extensão disso. É muito bacana, principalmente se você faz, assim, em paralelo, né? Você acaba de ler um quadrinho, vai pra série de TV e vice-versa, você consegue aproveitar muito mais o material que Power Rangers proporciona. E eu adoro, de verdade, eu acho que esse universo expandido dos quadrinhos veio pra fazer muita coisa que a série de TV tinha como limitação, né? Os retcons, o arco do Ranger Verde, né, que você acabou de citar, porque nesse quadrinho ele conta como foi a entrada do Tommy na equipe, mostrando cada passo dele, um pouco diferente do que a gente vê na série de TV, né, que é um pouco mais rápida, que é muito mais detalhada, onde você pode até se identificar mais com os personagens. E aí você tem Sabans Go Go Power Rangers, que foi um quadrinho aí maravilhoso, que aprofundou, assim, 100% o dia a dia de cada um dos Rangers da equipe principal. Agora vem a pergunta, será que tudo isso realmente foi uma boa adição ao universo? Deu pra dar essa recheada de verdade? Ou foi só a encheção de linguiça e é só pra quem gosta de quadrinho mesmo? Não, gente, isso aqui foi, eu acho que o passo primordial pra expansão da marca de Power Rangers. Sem isso aqui, não estaríamos onde estamos hoje. Eu acho que foi o Pete lá com a Boom Studios, de quem foi que inventou, acreditou nessa ideia e levou pra Boom e da Boom, levou pra Saban, que falou assim, pode fazer, ele deu o passo pra expansão da marca, porque tanto quanto a própria empresa e empresas externas que acabaram, inclusive, a Hasbro comprando, né, Power Rangers pelo seu potencial, vendo que existiam muitas possibilidades e com isso você pode trabalhar com Power Rangers de diversas mídias, de diversos jeitos, contando histórias, porque o público tá aqui, o público tem. Não vamos esquecer que Power Rangers vendeu alguns meses mais do que DC e Marvel, então, gente, hello, se você não está consumindo isso aqui, você precisa consumir. E se você não tem como consumir, a gente faz review de tudo que sai de quadrinho aqui no canal, então consome aqui. Exatamente, muita gente pergunta, ah, Rafael, eu não consigo, Ana, acompanhar porque eu não sei inglês, eu sei realmente, existe essa barreira do idioma, a gente tenta aqui fazer o máximo, fazer um review, tem podcast, a gente tá aqui lutando pra que os quadrinhos voltem a ser publicados no Brasil, e um lance muito interessante é que esses quadrinhos começaram de uma forma um pouco tímida, né, na época não tinha essa noção de que, ah, o que acontece no quadrinho é cânone com a série de TV, até porque acho que eles, na época, não tinham esse interesse, porque se desse problema, né, não tinha nenhum problema de desconsiderar, mas como os quadrinhos estão fazendo muito sucesso, tudo que acontece é canônico, tem muita coisa que a gente vê no quadrinho, depois vê na série de TV e vice-versa, quadrinho de Soul of the Dragon, o Sins of the Future, que complementa outras temporadas que a gente viu lá no passado, então é muito bacana que esse universo expandido adicionou mesmo, não veio só pra brincar, gente, o negócio é sério, é pra somar, e hoje eu não consigo me ver, eu, Rafael, no caso, não sei, acho que a Ana também, e vocês estão assistindo, que acompanham os quadrinhos, eu não consigo me ver mais sem essa mídia, já virou essencial, é como se eu estivesse acompanhando uma série de TV episódio atrás de episódio. Com certeza, eu vejo muita gente aqui no canal que fica aguardando o próximo review, né, o próximo lançamento, tudo, porque realmente amou mergulhar nesse universo, que é o que a gente chama mesmo, é expandido, é um pouco mais do que a gente já via na série de TV, e feito com muito carinho, muita dedicação, e assim, muita seriedade, né, porque, como a gente fala, ah, você não quer assistir série de TV porque tem um target infantil? Cara, leia os quadrinhos porque não são pra criança esses quadrinhos. Exatamente, eu ia até fazer essa pergunta pra você, pra quem é feito o quadrinho, você acha? Assim, eu acho que o quadrinho é feito para todos, eu acho que não tem nada que uma criança não poderia ler aqui, porque ela não vai ver numa série, num filme da Marvel, por exemplo, então não tem nada de perigoso, continua sendo Power Rangers, gente, não é Power Rangers para adultos, mas a abordagem, porque é isso que muda de um produto infantil para um público juvenil, de uma coisa para adulto, é a abordagem do tema, então, aqui eles abordam Power Rangers, as questões dos Rangers, as questões dos vilões, os dilemas, com muito mais profundidade do que você vê na série de TV, justamente porque eles têm um público-alvo, um público mais velho que acompanhou Power Rangers, gosta de super-heróis, não só fã de Power Rangers, pessoas que são fãs de super-heróis no modo geral, a gente já viu muito depoimento de pessoas que não são, assim, fanáticas do Power Rangers, mas estão acompanhando os quadrinhos porque é um material bom. Então segue essa dica, Ana, tá? E agora para finalizar aqui o vídeo, é uma pergunta que a gente recebe muito no Instagram, no Facebook, no Twitter, gente, ainda dá tempo para acompanhar o universo expandido? Será que eu me perdi aí no caminho? Será que dá para voltar e começar a acompanhar? Desde o início até agora? O que você acha, Ana? Gente, com certeza dá. Se você for comparar com editoras como DC e Marvel, que publicam quadrinhos há anos e anos e anos, gente, tem muito tempo que eles publicam quadrinhos, é muito difícil de você acompanhar. Eu sempre me sinto intimidada quando vou acompanhar alguma saga deles, porque já foi publicada tanta coisa, mas isso aqui pode parecer muito, 50 edições pode parecer muito, mas não é. É muito pouco e é legal porque você consegue ainda dar conta, por exemplo, se você não for adquirir os quadrinhos, você pode consumir aqui, você faz uma playlist, aí já tem a playlist feita. Você dá o play na playlist, vai ficar fazendo o que você tem para fazer, cumprir seus trabalhos, suas coisas, deixa rolando que, assim, em uma semana, você fica atualizado com tudo, tudo o que aconteceu aqui. Isso é impossível de fazer, por exemplo, com um ADC. É, eu concordo. Uma semana. Eu concordo. Eu concordo com a Ana, dá tempo de você correr atrás, né? Inclusive, a gente vai começar uma nova saga agora, que é o Unlimited Power, com os quadrinhos Marimorfen e o quadrinho Power Rangers, então, é um novo começo aí, não é reboot, tá, gente? É continuação dos quadrinhos, mas é um novo começo para quem está querendo conhecer esse universo, mas como a Ana falou, é bem pouco, 50 e poucas edições, tem essas edições fechadas aqui, que são as graphic novels, são leituras bem legais, você escolhe a temporada que você gosta. Eu sei que ainda está no começo, né? Tem pouco material ainda de graphic novel, mas tem Força do Tempo, tem SPD, tem Marimorfen, tem Espaço, né, com Psychopath, tem também Aftershock, se você gostou do filme, de 2017, e tem os quadrinhos regulares, que saem todo mês, então, acho que vale a pena, eu acho não, eu tenho certeza que vai valer a pena você pegar um quadrinho desse para ler, porque é outra vibe, é outra pegada dentro de Power Rangers, faz você entender um pouco mais o que acontece nos bastidores, aquela história que você queria ver um pouco mais explorado na TV e não deu para fazer na TV, nos quadrinhos dá para rolar. Então, o vídeo de hoje, na verdade, é um convite para você que está chegando agora no Mega Power, está voltando a acompanhar Power Rangers e não consome quadrinhos, por favor, faz isso aí, essa dica é importante. Aqui embaixo na descrição, inclusive, tem um guia lá no site com a ordem cronológica de leitura, para você saber exatamente onde se encaixa cada quadrinho, cara. Tudo, tudo completinho assim, da primeira edição até a edição mais atual, e todo mês é atualizado com mais informações, então, não tem escapatória. É, não tem para onde fugir, não tem desculpa, a gente já convidou você para ou ir lá procurar e consumir por você mesmo, ou vir consumir aqui no canal, não tem por que você não conhecer, e, assim, o convite é, não é para você ler as 50 edições, dê uma chance, lê uma, assisti um review, sabe? Escolhe alguma coisa e dá aquela testada, experimenta, porque eu tenho certeza que você, se é leitor de quadrinhos, se gosta de Power Rangers, super-herói, você vai curtir muito. Mas e você que está aí do outro lado, você já acompanha os quadrinhos de Power Rangers? Deixa aqui nos comentários, não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente o Twitter, twitter.com.br megapowerbrasil, onde toda semana tem novidade dos quadrinhos de Power Rangers, e é claro, conhecer o nosso Apoia-se. Exato, gente, nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode ajudar a gente com uma quantia que cabe no seu bolso, que vai fazer a gente crescer, aumentar o nosso centro de comando, e trazer os nossos Rangers para perto, e trabalharmos todos para trazer mais conteúdo para vocês. E aí você pode virar um apoiador, igual o Stefano Gollum e o Bruno, que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Galera, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja.